Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Eu todos os anos, setembro e novembro Vou ao Juazeiro Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um Romeiro Vou ver meu padim de bucho cheio, barriga vazia Ele é o meu pai, ele é o meu santo É minha alegria Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Viva meu padim, viva meu padim, se sumam Viva meu padim, viva também Frei Damião Viva meu padim, viva também Frei Damião Eu todos os anos, setembro e novembro Vou ao Juazeiro Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um Romeiro Vou ver meu padim de bucho cheio Ou barriga vazia Ele é o meu pai, ele é o meu santo É minha alegria Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Vou pagar minha promessa, pade em si sem juazeiro Eu este ano como todo bom romeiro Vou pagar minha promessa, pade em si sem juazeiro Eu vou, eu vou, eu vou se Deus quiser Eu vou, eu vou, de pau de araro a pé Eu vou, eu vou, eu vou se Deus quiser Eu vou, eu vou, de pau de araro a pé Se Deus me ajudar, ainda hoje eu chego lá Vou pagar minha promessa de joelhos no altar Se Deus me ajudar, ainda hoje eu chego lá Vou pagar minha promessa de joelhos no altar Eu vou, eu vou, vou cumprir com a devoção Eu vou rezar e agradecer de coração Hoje eu tô muito feliz com essa graça alcançada Agradeça meu Padim e a Maria Imaculada Hoje estou muito feliz com essa graça alcançada Agradeça meu Padim e a Maria Imaculada Eu vou, eu vou, eu vou se Deus quiser Eu vou, eu vou, de pau de araro a pé Eu vou, eu vou, eu vou se Deus quiser Eu vou, eu vou, de pau de araro a pé Eu este ano como todo bom romeiro Vou pagar minha promessa pra descer sem joazeiro Eu este ano como todo bom romeiro Vou pagar minha promessa pra descer sem joazeiro Eu vou, eu vou, eu vou se Deus quiser Eu vou, eu vou, de pau de araro a pé Se Deus me ajudar, ainda hoje eu chego lá Vou pagar minha promessa de joelhos no altar Se Deus me ajudar, ainda hoje eu chego lá Vou pagar minha promessa de joelhos no altar Eu vou, eu vou, eu vou, vou cumprir com a devoção Eu vou rezar e agradecer de coração Hoje estou muito feliz com essa graça alcançada Agradeça meu Padim e a Maria Imaculada Hoje estou muito feliz com essa graça alcançada Agradeça meu Padim e a Maria Imaculada Eu vou, 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 eu vou Depois de tanto sofrer, desespero e provação Fiz assim uma promessa com Padre Ciso Romão De visitar Juazeiro a capital do Romeiro De pé ou de caminhão Padre Ciso me atendeu com a sua intercessão Nossa Senhora das Dores, dê-me a sua proteção Saí de casa rezando esta voada Cantando com amor no coração E assim pelas estradas do caminhão de Romeiro Vim pagar minha promessa na matriz do Juazeiro Me compensa comungar o meu rosário O meu pranto e minhas dores Deposito no altar Na Santa Missa eu entrego Meu sofrer e meu penar Para Jesus consagrado Também peço ao Deus amado Meus pecados perdoar No túmulo de Padre Ciso com certeza Vou rezar Na igreja de socorro Quando o povo vai orar Sua estátua lá no outro Padre Ciso com certeza O Padre Ciso com certeza Não está morto Subirei pra venerar O santuário sagrado do coração de Jesus Visitarei com amor A encontrarei a luz Na palavra do Senhor, nosso eterno compaixor Que para o bem nos conduz E o pulmudo, meu Senhor, Murilo, vou visitar Sua voz pelo nordeste ecoando ainda está Cheia de força e de luz, compadre-se de Jesus No céu ele foi morar Também vou ao santuário de São Francisco de Assis Minha alma louva e canta o amor a Deus bem-viz Pagando a minha promessa sem correria Não pressa, volto pra casa feliz Eu, valei-me Nossa Senhora e meu Padre em Cisumão Livrai-me de guerra e fome, dai-me vossa proteção Protegei-me das doenças, de brigas, de malquerência e de toda tentação Terminando a Romaria com o meu chapéu na mão Choro de felicidade por cumprir minha missão Mãe das dores, obrigado Nosso Jesus adora que meu Padre em Cisumão Mãe das dores, obrigado Nosso Jesus adora que meu Padre em Cisumão Senhor, eu venho te impedir Senhor, eu venho te impedir No meu caminhão Eu sinto minha força acabando Estou fracassando, não posso remar Eu sinto minha força acabando Estou fracassando, não posso remar Segura meu barco, Senhor Não deixe meu barco afundar Eu sinto minha força faltando O barco afundando Eu não sei nadar Eu sinto minha força faltando O barco afundando Eu não sei nadar Segura, Senhor Segura minha mão Estou me afogando Não me deixe, não Segura, Senhor Segura, Senhor Segura minha mão Estou me afogando Não me deixe, não Sem ti eu não posso guiar A viagem é longa Não sei onde vai O tempo está temeroso O mundo chuvoso Venha me ajudar O tempo está temeroso Muito chuvoso E muito chuvoso Venha me ajudar Segura, Senhor Segura minha mão Estou me afogando Não me deixe, não Segura, Senhor Segura minha mão Estou me afogando Não me deixe, não Contigo eu sinto firmeza O vento se acalma E o mar te respeita Tu és o Cristo, Senhor O Criador de toda natureza Tu és o Cristo, Senhor Amém 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 A página 9.2 Deixe-me Eu deixei, pai, eu deixei, pai, deixei, pai os meus irmãos Me buscaram Juazei para alcançar o perdão Eu deixei, pai, eu deixei, pai, deixei, pai os meus irmãos Me buscaram Juazei para alcançar o perdão Apontou o tempo que eu amo Quando eu recuo ele, meu pai, eu deixei, pai, eu deixei, pai, deixei, pai os meus irmãos Me buscaram Juazei para alcançar o perdão Sai, filha, só pra ver se alcançava o coração de Maria Eu deixei, pai, eu deixei, pai, deixei, pai, deixei, pai os meus irmãos Me buscaram Juazei para alcançar o perdão Tinha fome e não comia Eu deixei, pai, eu deixei, pai, deixei, pai, deixei, pai os meus irmãos Me buscaram Juazei para alcançar o perdão Eu deixei, pai, eu deixei, pai, deixei, pai, deixei, pai, deixei, pai os meus irmãos Me buscaram Juazei para alcançar o perdão Abenção, meu Pai, a benção Me manda a sua benção Eu já perdi o meu bonde para alcançar o perdão Eu deixei cá, eu deixei lá, deixei lá no meu irmão Vim buscar o Juazeiro para alcançar o perdão Vim buscar o Juazeiro para alcançar o perdão Há tanto tempo que eu ando A paz de minha mãe, paz dores Hoje o fã que eu vim comer no local é cheio de fórum Eu deixei cá, eu deixei lá, deixei lá no meu irmão Vim buscar o Juazeiro para alcançar o perdão Eu deixei cá, eu deixei lá, deixei lá no meu irmão Vim buscar o Juazeiro para alcançar o perdão Vim buscar o Juazeiro para alcançar o juazeiro para alcançar o juazeiro para alcançar o juazeiro para alcançar o perdão Flores para alcançar o juazeiro 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 para alcan cadeia de motorista, cadeia de identidade, enfim, abençoem Senhor os nossos filhos e filhas que desejam trazer consigo e conservar em suas casas estes sinais de sua demorção. Que estes objetos sirvam para lembrar-nos a vós e vamos rezar juntos o Pai Nosso 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 Paios Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não me deixeis a reivindicação, mas me trago no mal de mim. Vamos! Música 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 Virgem bendita do céu rainha, mãe amorosa dos pecadores, com vosso rato, rico de graça, ó, defendemos com vossas dores. Virgem das Dores, Santa Senhora, da nossa terra, sois defensoras, guardai no mal a nossa vida, abençoai-nos, ó Mãe querida, guardai no mal. A nossa vida, abençoai-nos, ó Mãe querida, duas espadas vos traspassaram. O Mãe quer chegar em profissão, em profissão, em Ró Maria, obter um romba para a casa de Maria. O Mãe quer chegar em profissão, em Ró Maria, obter um romba para a casa de Maria. Para sair do cativeiro, onde não vai buscar a paz e o chuveiro. Nós vivemos esta certeza que a Palavra de Deus confirma a cada hora, a cada instante, de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão e Salvador, e de Maria, nossa Mãe. Enquanto isso, nos esforçamos. O Mãe quer chegar em profissão, em Ró Maria, nossa Mãe quer chegar em profissão, em Ró Maria. Viva Nossa Senhora das Dores! Viva Nossa Padroeira! São dos pecadores, novos, 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 e com graças, honra em meio, por vossa glória, Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Padroeira! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nós! A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre todas as cruzes da humanidade sobre todas as dores do teu povo da tua igreja nesta festa tão querida entregar tua vida ao pai para que nós todos em ti um escândalo uma loucura acreditar no teu amor nós tremos sim porque este teu amor venceu derrubou Obrigado Obrigado Jesus porque pela tua santa cruz nos salvaste remiste o mundo e obrigado Jesus porque pela tua mãe Mãe das dores que ao pé da cruz nos veste como nossa mãe e ela nos gerou que o crescimento do juazeiro seja um crescimento ordenado a partir de princípios éticos morais de pessoas que buscam viver e viver e viver na tua presença abençoa Senhor as nossas autoridades nosso prefeito municipal o seu secretariado seus colaboradores torna torna fecundo o esforço e o trabalho destes nossos irmãos abençoa Senhor todas as famílias desta cidade abençoa todos aqueles que buscam nesta cidade um refúgio espiritual buscam a Jerusalém terrestre e celeste a Jerusalém dos Romeiros ou como alguém hoje dizia para mim lembrando uma frase uma expressão por mim dita mas que é tão profunda tão verdadeira juazeiro a Roma dos pobres filhos abençoa Jesus os Romeiros as Romeiras que buscam aqui nesta cidade o refúgio junto de Maria tua mãe do teu coração e da Eucaristia Senhor são tantas as coisas que queremos te dizer por meio de Maria toda a nossa gratidão porque tu és o nosso irmão tu és o nosso senhor tu és o nosso salvador tu és aquele que nos deu Maria por nossa mãe amém amém andives as amém em sacramento adoraremos veste ao mar e amém Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Tenha fé no suplemento, os sentidos completam. Ao eterno, Deus cantemos, pra Jesus o salvador. Ao Espírito, exalvemos, patrindade, eterno amor. Ao Deus, eu juro que entendemos, alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes um pão, devolvem todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Viva Senhora das Colores! Viva! Viva! Viva o Padre Cícero! Viva! Viva Frei Damião! Viva! Viva o Padre Cícero! 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 Viva o Amém. 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 Amém.